Música Música O que é isso aí? Ele é muito adequado para o sondervo, porque ele tem um pouco de sítio. Sim. Ele usa-se ele mesmo com a tribo. Sim, sim. Ele é muito bom. Vamos com ele agora. Com 39 metros. Ok, deixa eu te dar uma foto. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, minha amiga, eu sou que vocês foram. Eu tenho um o que eu fotografia. Eu tenho um o que eu fotografia. Eu tenho um o que eu faço. Eu tenho um o que eu faço para mim. Eu tenho um o que eu faço para mim. Eu tenho um o que eu faço para mim. Então, eu não estou com vocês, eu estou com 11h40. Ok, ok. Eu estou com 51. Eu estou com 51. Eu nunca posso fazer com a sua empresa. Eu estou com 50. Você está com 51? Eu estou com um outro. Um pouco. Eu estou com um 40 mil. Eu estou com 40 mil. Eu tô com a minha física... Não! Eu estou com 40 mil e falso menos. Eu não vou sair com 40 mil a de Aritre. Ele não passou para mim. Devia, eu vou dar uma perspectiva para ser uma área. Eu não estou com 50投 Jonas. Eu não tenho um conflada no... É só de 18h. Pô, preen Sie mit, não? Se tue schon mit, von Herrn Wilmsford. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?